Nos Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de Existe um banco que dá valor aos sonhos de Cabo Verde. BCA, 12 Banco da Nos Terra. Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de Existe um banco que dá valor aos sonhos de Cabo Verde. Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de Cabo Verde. BCA, 12 Banco da Nos Terra. Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de Cabo Verde. BCA, 12 Banco da Nos Terra. Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de Música, Nos Terra, tem patrocínio cultural de A paz é novo, que estou de fiança, livros juntas, hoje um namar gosta de peter. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. Ilha de Santiago. Oh, lelele, a mina sina versador, oh, lelele, na rana mar de palux. 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 Par de Brinco Rodapion Ilha de Santia Tem cortina e tal gulon Sai a distinta que o cordon Par de Brinco Rodapion 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 Se ele ouvir de ser o que está por doar Em pé da terra Mas o cuidado não é de uma palavra Tita-gutia, tita-guita Se ele ouvir de ser o que está morando Se ele ouvir de ser o que está por doar Em pé da terra Um gruquinho que sai Um gruquinho que sai Um gruquinho que sai O resto é mestre de ser Minha rujga de certeza Vou poder mandar a boca Aquele gruquinho que sai Aquele gruquinho que sai O resto é mestre de ser Minha rujga de certeza Vou poder mandar a boca Minha rujga de certeza Vou poder mandar a boca Minha rujga de certeza Minha rujga de certeza Com o que está por doar O que está por doar Com o que está por doar Vamos lá O que está por doar Música 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 Música